Tiago fazendo tirolesa e rapel no dia de seu aniversário. Se inscreva no canal. Cachoeira Grande, Lagoinha, dia 18 de abril, Tiago descendo a cachoeira fazendo rapel, presente de aniversário. Água geladíssima na Jovem M, descendo a cachoeira. Está chegando. Agora ele vai fazer uma tirolesa também. Cachoeira Grande, Lagoinha, São Paulo. Lá vem o amor. Saindo da lagoa. Lá vem ele, parece um operário. Estou aqui. Acastei. Mas vai aí, Tiago. Seu primeiro rapel em Lagoinha. E aí, amor, depoimento no seu primeiro rapel. Vamos lá. Amor, cuidado da foto aí dele. Olha pra mim. Está gravando, amor. E aí? O que é que é só? Corrego. Você viu o meu irmão? E aí, amor? Gostou? Gostei. É bom? É. Mua! Mua! Mua!